Galera, basta esses dois jogos que estão na descrição. O desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar em primeiro até o vigésimo colocado do ranking. O primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card. Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor. O link vai ficar na descrição, pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 6 de novembro às 22 horas. Boa sorte para todos! E aí galera, tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra. Galera, é o seguinte, antes de eu começar aqui para vocês, eu gostaria de pedir o like de vocês. É muito importante o like, é a inscrição, quem não é inscrito. E compartilha o vídeo, marca o sininho para receber notificação. Galera, é o seguinte, não veio o evento do navio para mim ainda e eu entrei no Facebook e vi a postagem dele lá. No Facebook eles explicam melhor como vai funcionar esse novo evento aí e sobre a atualização que não veio semana passada. algumas coisas que eu vou estar lendo aqui para vocês aqui. A atualização de hoje não é uma das grandes. No evento de navio destruído, o capitão e sua equipe conseguiram escapar do cativeiro. Muitos recursos valiosos foram deixados à volta do navio destruído. Podes fingir uma parte da carga, se conseguires lidar com os guardas famintos, que devem ser os zumbis, né? Tudo fazendo a guarda lá, das paradas lá. Mas há mais deles agora, muito mais. O evento vai aparecer mais vezes, é porque aparecia simulando de 3 em 3 dias, de 2 em 2 dias, né? Estava meio complicado. Você terá que se preparar adequadamente para isso. Rapaz, será que vai ficar carne de pescoço esse evento aí? Ah, moleque. Pode ser, ó. Não houve atualizações significativas na semana passada. E alguns jogadores desonestos começaram a espalhar rumores de que a equipe deve sair de férias. Porra, galera. Que isso, cara. Eles estão de olho na gente, hein? Então cuidado aí quem fica fazendo essas postagens doidas aí, hein, tá? Deu no jogo e que não haveria mais atualização. Impressionante. Beleza. Não, a equipe não está de férias. Estamos trabalhando arduamente todos os dias. Apenas nossos esforços foram focados na resolução de tarefas técnicas. E execução... Execução? Executá-las, né? Uma parada desse tipo assim que eles querem colocar aqui. O que é essencial para o desenvolvimento de novos jogos. Opa! Será que vai ter novos jogos da empresa? Aí sim, hein, porra. Se o Last Day foi top e vier novos jogos também top, meu Deus do céu, vai ser... Pica da galáxia, galera, falando assim. Por isso, encorajamos-te a não entrar em pânico e não culpar a equipe. O trabalho está a controlar. A contar rolar. Rapaz, é esse o tradutor aqui. Beleza. Vamos lá. Aí vem aqui uma informação para quem usa o iPhone, tá? Queridos usuários de iOS, a atualização estará disponível na app Store de 2 a 3 dias, tá? Obrigado pelo apoio. Galera, top demais mesmo. O som ficou alto, tive que tirar, tá? Galera, vou deixar o vídeo rolando aí, da paradinha aí. Deixa no comentário o que vocês acharam, eu achei top demais. Galera, não vamos ficar defamando, não vamos ficar fazendo rumores aí não, galera. Vamos, porra, o jogo está top. Acho que eles estão ajeitando e quando vier o multiplayer, meu Deus do céu, vai ser louco, louco, louco. Então tá explicado aí, a Kefi não abandonou a gente, valeu? Tamo junto aí, um abração. Fui!